Mixagens com o melhor TG, Rafael Papatinho Vento pica, pau na madeira Vai ligando, vai ligando E a saudade no meu peito Vai sangrando Machucando o coração apaixonado Tá chorando, tá chorando, tá chorando Eu estava aqui sozinho E você apareceu Eu provei do seu carinho Seu calor me aqueceu Na fogueira da paixão Meu desejo acendeu E no frio da solidão Tô sofrendo o seu adeus Vento pica, pau na madeira Vai ligando, vai ligando E a saudade no meu peito Vai sangrando Machucando o coração apaixonado Tá chorando, tá chorando, tá chorando Seu amor jogou a flecha Acertou o meu coração O meu peito que era festa Hoje chora a solidão O sol da felicidade Minha vida clareou E uma chuva de saudade E uma chuva de saudade E uma chuva de saudade Sobre mim se deslamou Feito pica, pau na madeira Vai ligando, vai ligando E a saudade no meu peito Vai sangrando Machucando o coração apaixonado Tá chorando, tá chorando, tá chorando Você veio com promessa Me encheu de esperança Foi embora tão lembrança Foi embora tão lembrança Me deixando só lembrança Você me tirou do fogo Mas me atirou na brasa Me livrou de uma gaiola Mas cortou as minhas asas Feito pica, pau na madeira Vai ligando, vai ligando E a saudade no meu peito Vai sangrando Machucando o coração apaixonado Tá chorando, tá chorando, tá chorando O Eno é meu amigo e companheiro O Eno é um cara especial Coleciona arruelas prateadas Tem uma coleção sensacional Uma noite o Eno foi um focor Dançou demais e acabou perdendo Um arruela que pra ele pariu Tá pavorando, tá chorando, tá sofrendo Quem tá com a rua é lá doendo Quem tá com a rua é lá doendo Quem tá com a rua é lá doendo Não adianta disfarçar nem ficar escondendo Quem tá com a rua é lá doendo Tava pra ver quando ia dançar Procurei o forró a noite inteira Saí de lá, tava quase amanhecendo O meu amigo vai dar uma recompensa Vamos pegar quem tá com a rua é lá doendo 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 Não adianta disfarçar nem ficar escondendo Quem tá com a rua é lá doendo Quem tá com a rua é lá doendo Não adianta disfarçar nem ficar escondendo Eu vou ficar sabendo Na confusão então chamar a bolícia Que já chegou descendo pau e batendo Eu só sei que a banhão Até quem não tava pra com a rua é lá doendo Mas no comúdo eu estava de olho Saiu um cara que até hoje tá correndo E a polícia tá na cola tá achando Que esse sujeito tá com a rua é lá doendo Quem tá com a rua é lá doendo Quem tá com a rua é lá doendo Quem tá com a rua é lá doendo Não adianta disfarçar nem ficar escondendo Quem tá com a rua é lá doendo Quem tá com a rua é lá doendo Quem tá com a rua é lá doendo Não adianta disfarçar nem ficar escondendo Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Embora o seu pai não queira que eu me case com você Embora o seu pai não queira que eu me case com você Mas depois de nós casado, moreninha, ele vai me compreender Mas depois de nós casado, moreninha, ele vai me compreender As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem Dansei uma vez com uma moreninha, já fiquei crendo bem Dansei uma vez com uma moreninha, já fiquei crendo bem Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho